Minha amiga que tá aqui no Instagram, ela tá dizendo assim, ó, se falar de namoro com 10 anos, a Maiana tem que cantar, e eu tô explicando pra ela que não, que é pior. Lembra do Romeo e Julieta? Se proibir, ele casa, fia. Usa psicologia reversa. Chama a menina pra ser sua amiga, que funciona melhor do que você proibir, castigar, falar que ele é novo demais, não funciona. Tchau, tchau.